oi 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 e salve rapaziada eu sou Teco Reis sejam bem vindos a mais um vídeo rapaziada estamos aqui hoje com o Pinatinho dá um salvo aí Pinatinho tá que não é né pão apaziada estamos aqui nesse lugar lindo, maravilhoso, que da última vez a gente veio com a Rornet, fazer aquele velho teste de 0 a 200 por hora. Hoje nada mais, nada menos, que a gente vai fazer o mesmo teste, só que dessa vez com o Chevette, mano. Eu não sei que velocidade que dá pra gente regular ali, mas eu vou tentar regular de pelo menos de 0 a uns 150 por hora. Será que chega? Ah, o 120 chega. 120 então, eu regulo pra 120. Se caso passar, a gente tenta chegar um pouquinho mais. Mas hoje a gente vai regular então, e a gente vai ver a potência que o Chevette tem, e quantos segundos ele vai demorar pra chegar até essa velocidade. A gente vai fazer os dois testes, Felipinho. O de 100, que ele já faz junto já, porque a Tive é monstro. Ele já vai pegar de 0 a 100, e o de 0 a 120. Ah, porque a Tive é monstro. E ele marca até quantos metros demora pra alcançar. Enfim, porque é brabo. Tamo aqui com o cara torta, ele vai ter que fazer jus ao nome dele. Falar pra vocês, o Chevette é forte, mano, não é fraco não. Já... Eu já consegui colocar nele 160km por hora. Não foi pouca coisa não, foi bastante. E ele ia mais. É que eu fiquei com medo. E, né, já tirou um rachão, é meu, né, tirou um rachão com a BMW. Indo lá pra fábrica abandonada, foi no dia que eu bati, rapaziada. Bichão colou atrás da BMW, 130, 140, 150. Aí o cara resolveu acelerar e foi embora. Fazer o quê, né? Mas é isso, rapaziada. Sem muita enrolação também, vamos que vamos fazer logo esse teste. E lembrando, se você ainda não me está aí no Instagram, me siga, que é esse que está aparecendo aqui pra vocês. Primeiro link na descrição, tá ligado? Fica por dentro de tudo. Bora, rapaziada. Vamos ajeitar as coisas aqui, Fê? E aí a gente faz o velho teste. Lembra, rapaziada, sempre quando for fazer teste de velocidade, alguma coisa do tipo, itens de segurança, sempre vai numa rua adequada. Uma rua onde não passa nada, não tem a ninguém. Uma rua onde você não pode oferecer risco a ninguém, rapaziada. Tá vendo? Aqui é uma rua vazia. Aqui não tem cidadões. Aqui não tem casa. Aqui é só eu, Felipinho e Deus. E o Chevette. Então, rapaziada, sempre quando for fazer esse tipo de vídeo, vai numa rua parada, uma rua calma, ou num autódromo, né, sempre usando os itens de segurança. Não se esqueça. Bora ajeitar as coisas e partiu fazer o teste. Bom, rapaziada, é isso aí. O Felipinho já tá aqui dentro do carro. Ó, o aplicativo já tá aqui. E eu vou dar um jeito de regular ele aqui, ó. É o seguinte, ó. Tá captando sinal de GPS. O louco já tá até funcionando. Tá. Vem aqui, settings. Ó, tá de 0 a 100. E o teste que eu fiz com a Hornet, ó, tá vendo? De 0 a 200. Yes! Vou fazer de 80 a 120. 120 é uma velocidade boa, né? Então vamos. Ele vai ficar de 0 a 100 e de 80 a 120. Então quando ele chegar a 80, ele começa a marcar o do 120. Enquanto ele não chegar, ele não finaliza, mano. Tá parecendo a rua ali, ó. Não é a rua daqui, não. Parecido, mas não é. Então bora. GoPro posicionada. Tudo pronto pra dar errado. Tá, Lu. Racer timer. Deixa eu ver o boneco aqui. Vamos lá. Deve ser um 130. Isso aí, rapaziada. Vamos jogar o bichão ali. Ó, tá vendo? Um pouquinho se esse movimento, ele já começa. Aí ele conta o segundo e a velocidade. Lembra, rapaziada, isso aqui é a velocidade do GPS. Então é velocidade real. Pra não marcar exato igual tá no painel, tá vendo? O painel, ele tá louco. Ele nem sabe de que ele vai. Se ele vai pra 30, se ele vai pra 40. O painel é meio maluco. Vamos lá, Felipinho. Pronto? Bota o cinto, rapaz. Bom, rapaziada. Carro posicionado. Pronto, Felipe? Pronto. Primeira puxada, ó. Resetei. Você segura aqui pra mim? Uhum. E aí ele começa a contar sozinho, tá? Então não precisa fazer nada. Só segura aí e deixa. Vai. Um, dois, três e... Vamos lá. Ihuuu. Alguém tá voando o pé, minha viada. Ah, pai, pra dar 100 vai dar um trabalho. Vamos que vamos. Deu? Deu 100, né? Deu 120? Deu. Deu 100, meu nome. Vamos freirando aqui. Chegamos. Agora, né? Faz o teste voltando, Felipinho. Nossa senhora. Achei que não ia chegar nunca. O escapamento. O escapamento tá original agora. É. Não, ia dar 69. Não, não. Ia dar 150. Olha aí. Ah, mas pra dar essa velocidade aí tem que tá numa decidona. Vou deixar uma telinha aí do lado pra vocês verem junto comigo, ó. Então, de 0 a 100. A gente fez em 25 segundos. Olha, é tempo pra caramba, hein? Em 470 metros. E chegamos a 120 em 25... Ué? 25 segundos? Alguma coisa errada aqui, Felip. Hã? Porque ele chegou ao mesmo tempo em 100 por hora? Ah, eu acho que daí ele marca o total. Tá, deixa eu salvar isso aqui. Vamos tentar mais uma vez, rapaziada. Vou tentar aqui, ó. Teste chevette. Ah, até rimou. Então, é isso aí. 25 segundos. De 0 a 120. Vamos ver se a gente consegue dar uma melhorada agora. Vou tentar subindo. Mas subindo é quase certeza que eu não consigo, mano. Nem a Hort eu consegui fazer subindo. É? Chegar na velocidade que eu queria. Vixe Maria. Não quer pegar, aparece? Subiu, mas dá uns 180. Ah, pelo menos 100 tem que dar. 90. 90 eu não falo que dá. Vai, segura aí. Deixa eu dar um pux no meu ove. 90, hein? Certida, não é? Eu vou fechar o vidro pra dar mais... Pronto? Pera aí, eu vou jogar ele aqui que ele tá no barro. Senão vai sair patinando mesmo. E a Laira só patinando por causa do barro, só. Entendeu? Aí, resetamos, rapaziada. Tudo pronto? 1, 2, 3 e... Vamos! Vem. Aquele vai dar uma mudança. Chava! Olha o cachorro, por favor. É um Cuei? É um Cuei. Vamos que vamos, rapaziada! A meta! Agora vai dar 100 euros. Já chegou? Chegou. 120 euros. Não vai dar 120. Ah, voltou uma! 122, rapaziada. 122, rapaziada. 122. Deixa eu parar aqui. Olha, Felipe, como é que roda o carro, olha. Vamos ver aqui, rapaziada. Ó, rapaziada, seguinte. De novo, a telinha aí pra vocês. Deixa eu salvar isso aqui também, né? Vai que some. Deu 21 segundos. Teste Chevette 2. 21 segundos aonde? Ah, não é 21. 21 segundos até 100 por hora. Ah! Ó, vocês estão vendo aí com a gente, rapaziada. 32. Ele chegou a 100, parece que mais rápido do que na outra. É. A outra demorou 20... Foi por aí. Então, em 418 metros, ele fez em 21 segundos, ele chegou a 100 km por hora. E a 120 por hora, ele demorou 32 segundos, rapaziada. 32 segundos pra chegar a 120, só que detalhe, a gente tava na subida. Subida demora um pouco mais. Mas foi melhor, não é? Foi melhor do que indo. Vamos tentar mais uma só e já era? Então, bora, então, rapaziada. Vamos ajeitar as coisas aqui e vamos tentar a última pra gente poder ir embora, irmão. Bora! Vai, rapaziada. Último teste pra gente já poder ir embora. Pronto, Felipe? Resetado. 1, 2, 3 e... Vai. Foi. Agora não patinei. Agora não patinei, isso é incertinho. Vamos que vamos, vamos que vamos. Chamar ou não, convoca. Tá porra pra gente, tá tremendo tudo, louco. Tá. Tá. Não vai dar. Nem se eu quisesse, nem ia chegar. Chegou na subida. Ah, Felipe, não acredito. Ah, rapaziada, deixa eu parar ali e nós já volto a conversar com vocês, mano. Não conseguimos, vai chegar mais 100. Deixa eu ver aqui. 22 segundos e ele demorou pra chegar a 100 por hora nesse último teste. 22. Então ele foi mais devagar do que essa última agora. Então a melhor que foi foi de 21 segundos. Deixa eu estacionar esse carro aqui pra gente conversar. Bom, rapaziada, paramos o carro aí e vocês viram, mano. O que você achou, Felipe? Você achou que foi rápido, achou que não? O segundo foi rápido, né? 120 em quantos? 25? Foi. 25 segundos, rapaziada. 25 segundos pro Chevette chegar de 0 a 120 km por hora. Eu, particularmente, não achei ruim, não. Pelo Chevette, mano, ele é o modelo 5 March, ele é 1.6. Ainda mais a última agora, ele tremeu muito agora. É, e a gente ficou com medo agora, rapaziada. Ele começou a tremer demais a direção. Aí, né, eu falei, ah, melhor não. Já conseguimos bater a meta duas vezes e deu bom. A gente chegou, na verdade, de 122, né? É. 122 marcou aqui no GPS. E eu achei top. E aí, quem comentou aí? Quem foi o mestre que conseguiu acertar aí? Que falou quantos segundos ia conseguir. O Chevette ia chegar a 120 km por hora. Vamos ver se você acertou. Eu vou estar de olho aí no comentário, hein? Se você acertou. Lembrando que vai ganhar um brinde. Você quer ganhar um brinde? Eu quero ganhar um brinde. Magoado. Então, você tem que comentar quantos segundos deu. Só que você vê seu comentário. Eu excluo. Nossa, eu não lembro agora. É, vem com gracinha. E, ó, não vem querer passar a perna em mim, não. É, assistir o vídeo e depois ir lá comentar aqui. Ah, eu acertei. Vem comentar antes. E é isso, rapaziada. A gente vai deixando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você deseja que a gente faça esse teste com mais algum carro, mais alguma moto, não é arruma de alguém, né? Fala algum teste aí, né? E pega emprestado. Não é rouba de alguém e faz esse teste, né, Felipim? E é isso, rapaziada. Vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal. Tamo junto. Valeu, é nóis. Felipui. Cheiro de pneu queimado, de baburado ou furado, do chino vivo e torrado. Eu quero contenção do lado, quem tira do mioli é destravado. E aí